Chegou os novos recursos de atualização de armadura aqui no Minecraft, chegou hoje, chegou nessa quarta-feira, estou gravando esse vídeo quinta e vocês estão vendo esse vídeo quinta-feira Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o Majin, bom galera, estou aqui de volta trazendo para vocês aqui mais um vídeo de atualização E finalmente galera, não atrasou essa versão aqui, ela chegou quarta-feira, estou gravando esse vídeo quinta, como eu falei para vocês E nesse vídeo vocês vão saber tudo sobre esses novos itens para personalização de armaduras, esses daqui, como vocês estão vendo aqui agora Esses bichinhos aqui, estão tudo em inglês, mas é para personalizar as armaduras E vamos lá galera, bom, primeiro eu vou falar sobre essa areia suspeita, não, areia suspeita não, é uma, como é o nome? Gravel? Gravel? Deixa eu ver onde ela fica aqui mano, para mostrar para vocês Ela fica aqui ó, no itens né, é suspeita, é uma, é um cascaio suspeito, foi adicionado aí nessa versão E a gente já tem areia suspeita, só que essa aqui está em inglês né, e é uma, cascaio suspeito mano Então, ele funciona da mesma maneira Esse aqui já foi mostrado, em algum vídeo aí da Mojang, já foi mostrado esse bloquinho aqui, essa terrinha aqui né, esse cascaio E você acha ele, perto de Gravel? Acho que é mano, perto de cascaio Mas parece que está bugado, não está funcionando mano, eu não sei, entendeu? Mas vamos lá galera, vamos aqui para os, para os zines mano E é o seguinte, para você personalizar as armaduras, eu coloquei, tem umas ferramentas aqui também ó, para pegar como exemplo Peguei também a minha corta de maia né, que eu amo essa armadura E é o seguinte galera, vamos lá, esse primeirinho aqui você utiliza para pegar as ferramentas de netherite Ele só funciona só para fazer essas coisinhas aqui, entendeu? Também funciona também com a armadura de diamante Mas esse bichinho aqui não presta para personalizar as armaduras, beleza? Ele só funciona para pegar a netherite, a ferramenta de netherite, a armadura de netherite também E esses daqui ó, tirando esse daqui, só esse para cá ó Deixa eu ver ó, tirando esse e os outros funcionam na armadura Tipo, vou colocar ali Ali E vocês podem ver que tem uma animaçãozinha aqui ó, mostrando quais minérios vocês devem usar nessa bancada E como vocês estão vendo ali ó, estão aparecendo as barrinhas, o redstone, lápis azule, quartzo, barra de ouro, barra de cobre, diamante e esmeralda Também pode ser de ferro também galera, eu não coloquei o de ferro aqui porque meu inventário, ele encheu Também pode usar barra de netherite também, eu acho que pode, não sei mano, deixa eu ver aqui É, pode ó, você pode pintar com ela também E aqui é tudo isso mano, deixa eu ver aqui Deixa eu pegar uma armadurinha aqui rapaz Vamos lá galera, é o seguinte, bota ali Bota qualquer item, vou colocar esse, vou colocar um de cada para não ficar estranho Não, esse aqui não, vou pegar um amarelo para combinar ali, beleza Peguei esse, vou pegar esse Agora eu vou usar de outro objeto aqui mano, vou usar esse rosinha aqui ó Beleza, pego o do rosinha Vou colocar o de esmeralda Deixa eu ver, agora eu vou colocar a calça Tira esse e vou colocar esse daqui ó Galera, esse aqui é infinito, entendeu Você pode personalizar do jeito que você quiser mano, sua armadura, entendeu Esse aqui é muito complexo mano Acho que é milhares de combinações que tem disponível para você fazer mano É doideira isso aqui, é doideira Ah, deixa eu fazer de outro objeto, vou fazer desse aqui E já está disponível na Play Store galera É só você ir lá atualizar seu Minecraft Deixa eu botar aqui mano Deixa eu ver, ficou Caraca mano É, ficou estranho essa aqui, mas você pode combinar do jeito que você quiser mano É do seu estilo, do seu jeito E lembrando galera, para você encontrar esses itens aqui ó De personalização, de armaduras Exceto esse aqui também, para você pegar as ferramentas de netherite E também a armadura de netherite Agora você precisa desse objeto Para fazer as ferramentas Antes era só isso aqui ó Era a ferramenta e a barra netherite Agora você precisa desse bichinho aqui ó Para fazer ó Beleza? E para você encontrar galera, na descrição Tem todos os locais para você encontrar Essas ferramentas aqui ó Esse bichinho aqui ó Que é template né E cada estrutura do jogo Tem um específico Não é aleatório É um específico Tipo, templo do deserto Tem tal item Pirâmides Tem tal item Naufrágios também Entendeu? Não é aleatório Cada bichinho desse aqui Tem um local específico no jogo Beleza? Então galera, foi isso Que eu Vi na Xangelog Eu pesquisei tudo Antes de fazer esse vídeo E uma coisinha também Que eu não mostrei Nas versões anteriores Eu não sei qual versão Foi atualizada isso mano Mas você pode se agachar Ó Eu se agachei E você viu que a câmera se mexeu Quer dizer Se mexeu mano Aí ó Tá vendo ó Ela se mexe Na hora que eu me abaixo agora Você também pode passar Debaixo de um bloco mano De um bloquinho lá Uma laje Você coloca uma laje Você consegue passar mano Mas é isso galera Essa aqui foi a atualização Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se puder deixar um gostei Compartilhar esse vídeo Se inscrever mano Vai ser bem legal mano Então tá aí na descrição Se você quiser encontrar Esses objetos aqui Tem todos As Todos os lugares Que você pode encontrar Beleza? Então é isso Eu sou o Andinho E tô terminando aqui mais um vídeo Falou galera Eu sou o Andinho Então é isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?